Olá amigos, bom dia galera bacana do YouTube, bom dia, boa tarde ou boa noite amigos do Detectorismo, vocês que gostam e amam e tem paixões por Detectorismo, aqui nós estamos com este detector de metais, é uma marca maravilhosa, um aparelho de longo alcance, longa distância, tá pessoal, é o AKS Goldax, um AKS Gold, tá, aqui você está vendo um aparelho de longa distância, long range, né, LRTR, aqui é um aparelho para localizar cobre, prata, gold diamante, tá, ouro diamante, agora nós vamos ligar o aparelho, vamos ver como está, aqui já está ligado, tá, esse aparelho pessoal, temos aqui ele para venda, tá pessoal, para venda, vamos fazer o teste, tá, já está ligado o sensor, agora o que nós vamos fazer, nós vamos colocar, aí ele, ele dá um bip, né, quando eu encostei, aproximei ali do metal, ele dá um bip, né pessoal, esse é um teste para você ver se está funcionando agora, agora eu vou apertar para ouro aqui, ó, e vamos ver o funcionamento dele, vai acender lá, ó, apertei em um botão aqui, já acendeu lá, se eu apertar o diamante, vai acender lá no canto, se eu apertar silver, que é prata, vai acender lá no lado de cá, e agora mais no canto para cobre, tá, mas vamos na procura de primeiro cobre, certo, mas eu tenho muito mais para dizer para vocês, esse aparelho você pode pendurar aqui na cintura, tá pessoal, pendurar na cintura aqui, ó, tem uma garrinha aqui, ó, você coloca na cinta, vou colocar do ladinho aqui no bolso, você pode pendurar no bolso ou na cinta, olha aqui, ó, fica legal, não fica? Tá, ele já está programado para cobre, mas ainda temos mais vantagens, podemos mostrar para vocês aqui esse aparelho, você ainda pode colocar as antenas, para você ter mais chances de localizar, olha aqui ele tem, ele usa seis antenas, pessoal, esse aparelho aqui é para ser o verdadeiro, o original, porque existe muito, vocês sabem que existe muito aparelho falso, né pessoal, e a gente não gosta de falsidade, vamos deixar assim, ó, nós vamos colocar aqui as seis anteninhas, e vamos procurar localizar alguma coisa, esse aparelho está para venda, tá pessoal, esse aparelho é novo, é zero bala, vocês estão vendo aí a caixa dele, é uma maleta, né, de alumínio, tá, a maletinha de alumínio, ó, muito chique, muito bacana, olha aqui pessoal, para você carregar o aparelho, bem toda estofada por dentro, para não ter perigo de nada, o manual do usuário está aqui, ó, agora vamos colocar as outras três, é três antenas a cada lado, esse aparelho aqui é muito, é muito famoso, pessoal, lá nos Estados Unidos, na Suíça, é um aparelho muito famoso, então nós vamos ver aqui quanto, qual é a capacidade dele, vamos ver se ele vai estar caprichando com nós aqui, vamos procurar agora, achar um cobre, né, vamos ver se ele vai localizar cobre, aqui nós temos alguns objetos também que nós podemos colocar, tem uma aliança que tem ouro, temos a aliança que tem prata, então dá para fazer alguns testes, nós não temos diamante aqui, mas temos prata e ouro tem aqui, temos prata e temos ouro, né, agora vamos colocar todas as antenas, esse AKS aqui, pessoal, é o seis antena, famoso, vamos ver se vai funcionar legal aqui na chácara, aqui diz que é americano, né, pessoal, vamos ver se ele é mesmo americano, o detector de AKS, o detector de metais, quando ele é americano, ele é bom, quando ele é japonês, ele é bom, o problema é que tem muito aparelho falsificado aí, quando ele é da Suíça, ele é bom, quando é da China, é perigoso, tá, quando é da China, tem perigo, tá, pessoal, então vamos ver se ele vai nos indicar alguma coisa, vamos aproximar aqui da terra, né, é bom aproximar do chão aqui para despolarizar o equipamento, é muito bom aproximar do chão, né, pessoal, para despolarizar, vamos ver se ele vai nos dar alguma direção aqui, nós já estamos aqui, vamos ver se ele realmente funciona, vamos ver se o aparelho realmente funciona, pessoal, vamos, primeira coisa, vamos girar ele um pouquinho aqui, pessoal, assim, ó, gira um pouquinho seu AKS aí, ó, seu rolamento já é meio preso, ele desprende, né, pessoal, a gente aqui troca rolamento, faz o que precisar, né, vamos dar uma giradinha assim, tá, beleza, agora giramos ele, agora ele que vai ter que girar por conta própria, vamos colocar na direção aqui, aqui, da terra, para ele despolarizar o equipamento, ele não balança igual ao outro, viu, tem um outro aí que fica balançando quando se aproxima para a terra, qual deles que está certo, vamos ver se é esse ou aquele outro, vamos ver se ele vai localizar o cobre, vamos caminhar um pouquinho, vamos caminhar um pouquinho, pessoal, vamos ver se ele vai apontar para o lado do cobre aqui, nós temos um cobre aqui escondido, temos um cobre aqui guardado, vamos ver se ele vai apontar para o lado do cobre, é, realmente, ele apontou para o cobre, agora nós vamos ir para o lado que está o cobre, não vamos fazer nenhum movimento, vamos ver o que ele faz, se ele faz o movimento, ele escaneia também igual a outra, está apontando aqui para trás, tem que segurar o pulso firme, vamos ver se ele vai apontar para o lado do cobre, se ele vai ficar parado aí, olha pessoal, ele apontou para o cobre de novo, o cobre está do lado daquela árvore lá, olha a direção que ele está apontando, olhem, está naquela árvore, vamos ver, vamos caminhar agora, vamos chegar perto daquele cobre ali, onde é que está o cobre escondido, vamos ver se ele vai saber onde está o cobre mesmo, vamos fazer esse teste com o cobre, vamos fazer um teste com ouro ou com prata, olha, eu estou passando, quase passando do cobre, vamos ver se ele vai, eu estou passando pelo lado direito, então nesses casos ele tem que virar para o lado esquerdo, se ele virar para o outro lado, ele não está confirmando, olha, eu estou passando pelo lado direito do cobre, vamos ver, ele está virando para o lado esquerdo, vamos parar um pouquinho aqui, bem devagar, virou, virou para o lado do cobre, olha pessoal, ele virou mesmo, para o lado esquerdo, agora vamos ver se ele também gira, ele está apontando o cobre, vamos ver se ele gira, vamos chegar perto ali, vamos chegar em cima aqui, estou quase em cima do cobre, até agora, até agora ele estava apontando para o cobre, vamos ver se ele vai girar, vamos ver se ele vai girar, começou a girar, vamos ver, vou abaixar um pouco aqui, aqui está muito encostado na árvore, pessoal, daí ele não consegue girar, porque bate nas folhas, ali na árvore, mas ele quando está em cima do cobre, ele gira mesmo, deixa eu ver para cá um pouquinho, ele está girando aqui pessoal, em cima do cobre, em cima do cobre que eu enterrei, eu vou mostrar para vocês o cobre, para vocês não terem dúvida, certo galera, aqui olha, aqui o rolo de cobre, não vou ficar mexendo nesse cobre, porque eu quero fazer mais vídeo, e eu preciso testar outros aparelhos, ver se acha esse cobre aqui, está ok, então esse aparelho realmente funciona, certo pessoal, eu ainda tenho que fazer, algumas coisas nele, tenho que programar algumas coisas nele, porque esse aparelho, na verdade ele é novo, 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 só que ele veio para mim, zerinho, agora, quando chegou aqui, eu preciso fazer algumas coisas nele, principalmente, analisar se o rolamento dele, é apropriado e adequado, para ele, está ok, muito obrigado, e até o próximo vídeo, está aí o nosso detector AKS, e até o próximo, tchau pessoal,